É o nosso habitat, gente. É o nosso ambiente natural, né? Principalmente o meu e do Sérgio Jogã lá. Pelo, nós somos músicos de barzinho. Nós somos músicos de bar. Eu sou tio também, Anahami. É, um vira-lata, um barzinho. Barzinho, cara. Ai, que bom. E, mas, faz tempo que a gente toca em bar, né, Sérgio? Faz sua cara já. Faz o quê? Uns 55 anos. É verdade, é verdade. Nós nascemos no barzinho. Nós nascemos no barzinho, né? As mães da gente fez a gente aqui no banheiro do Bora Bora, aqui no Henrique Chalman. De pé, ali, apertadinho, né? Aquela posição ali, assim. Aí, fazia um filho ali. E lá era um banheiro apertadinho. Não tem esses banheiros de deficiente que tem hoje, que é grande. Era um banheiro apertadinho e nascia essas coisas aqui. Você vê isso? Mas todas as músicas que a gente faz nos bar são de conhecimento do público. Inclusive, todo mundo conhece. A Emily conhece, o Emil conhece. Todo mundo conhece. E são músicas, assim, modernas. Músicas top de linha. Música que tá estourada no rádio. Marquinei. Andança, Matriz e Filial. Treino às Onze. Flor de Lis. Só música moderna. É, agora. Então, agora a gente gosta muito de Bossa Nova, né? Bossa Nova. Então, vou fazer uma homenagem aqui ao maestro Tom Jobim e pro poetinha Vinícius. Acho que uma das... Um cartão de visita do Brasil lá fora, né? Acho que até o Eric conhece essa música. Garota de Panela. Mas como nós... Eu sou de Panela. Não sei se... Eu não sei se vocês reparou, Emily, mas nós somos de São Paulo. Não sei se... Não sei. É, nós somos de São Paulo, velho. Não sei se vocês repararam, mas... Então, como nós somos de São Paulo, a gente vai... Em vez de cantar a garota de Panela, nós vamos cantar a garota de Moema, amora. Vamos lá, então. Porra nenhuma. Toca aí, toca aí. Ora, meu, vamos lá. Essa não é, essa não é. Ah, queria ela. É, viajou. Ah, é, é. Manda essa, vai. Garota de Moema. De Moema. De Moema. De Moema. É baracinha cintura. Urra, meu, é de Moema. Não estou gostando de outra garota. Vamos lá. Não vai vir nada. Pois é, falta ali. Esse calor, velho. Essa, essa, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha que balança, meu. Olha. Obrigado, obrigado. Até aprender a tocar, eu não dei nenhum navio. Por isso que ele tem esse balanço. Por isso que ele é enjoado. Urra, que mina desulta, que lomba, meu tia. Vou correr da ela pra ir até a Lapa, comer macarrão com os frutos do mar. Bonito. Bonito. Depois de dar umas bandas por todos os bares, vamos a um motel na Raposo Travares, com sal na Unisex e ducha circular. Bonito. Que tchau, tudo isso é um sonho. Tompa, essa mina não existe. Eu sou torneiro mecânico Faz três meses que eu não vejo ordenado Além do macho casado Todas as vezes que eu tomo a minha fuqueta Com o meu fucavalo, indo a noite lá pro curso surpreendivo Santa Inês, pensando nessa mina Eu penso nela enquanto eu estudo o Teorema de Pitágoras Teorema de Pitágoras, aquele que diz O amor, o amor é um conjunto de curvas que levantam de uma reta É isso aí, passa a régua aí, valeu Obrigado, obrigado